Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Vamos falar hoje sobre produtividade ao quadrado. Fazendo a compilação de todos esses temas dos últimos episódios, a gente falou sobre a questão do recurso mais valioso que você tem, sobre o poder da intenção e agora a gente vai falar sobre produtividade ao quadrado. Quando você une esses três conceitos, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Bom, como muitos já sabem, eu tenho uma série no nosso canal que se chama Produtividade da Maestria. Atualmente essa série já tem mais de 20 vídeos, onde a minha intenção é colocar métricas, conceitos, ferramentas, algumas das filosofias mais avançadas do mundo, dos maiores profissionais de produtividade no mundo, para que você possa realizar mais em menos tempo, para que você possa ter mais tempo disponível, ser uma pessoa mais realizadora, aproveitadora do tempo, uma pessoa que traz mais significância. Eu sou apaixonado por um dos temas que é produtividade, fiz diversos, diversos cursos, li diversos livros e tenho um pouco de base, arrisco dizer que eu tenho um pouco de autoridade para poder falar sobre isso e falar abertamente. E um dos conceitos que mais me fascinou foi a questão da produtividade ao quadrado, porque eu une todos os conceitos que eu passei aqui para vocês. Porque assim, você tem base que o tempo é o seu recurso mais valioso, e você tem a base do poder da intenção, que são ferramentas da maestria. Agora, a produtividade ao quadrado, ela visa preencher cada brecha do seu tempo com algo que vai te agregar valor como ser humano, como algo que vai te levar mais perto do seu objetivo, como algo bom de verdade. Isso é incrível, porque vamos dizer então que você tem o seu final de semana. E eu vejo muita gente, você vê isso muito no Facebook, chega domingo, muitas pessoas falam, nossa, que tédio hoje e tal, não tem nada para fazer. É básico você ver pessoas falando sobre isso. Só que quando você tem a produtividade ao quadrado, você pega cada brecha do seu tempo, você faz uma orquestra. Você coloca a intenção, você coloca cada coisinha por trás daquela brecha de tempo. Então é muito simples. Você tem 15 minutos disponíveis, vamos dizer assim, que você acordou mais cedo naquele dia, você pega ônibus, sei lá, às 8 horas da manhã. E está às 7h45 ainda, você está arrumadinho. Você fala, caramba, tenho 15 minutos. Você pode muito bem sentar e ver uma televisão, sem intenção. Ou então você pode pegar esses 15 minutos, de repente você é religioso, fazer uma oração, ou de repente ver ali, dá para você ver 5 páginas de um livro, 4 páginas de um livro, ou você ver um podcast. Algo que te agregue valor. Porque você, porque os mestres, o pessoal que está na maestria, eles sabem que precisam aproveitar cada brecha do seu tempo. E para mim é muito básico isso daqui. Eu estou gravando esse podcast, por exemplo, em um... Entrou o tempo de eu ir para a faculdade, a gente está falando aqui quase 5 horas da tarde, e eu saio em torno de 5h30, 5h40. Eu tive essa brecha de tempo, trabalhei hoje, terminei 5 horas mais ou menos o meu trabalho, e tinha esses 30 minutos. E aproveitei para gravar esses episódios, alguns episódios, para poder agregar valor para você. Porque eu tenho... Eu valorizo muito o meu tempo, porque eu tenho uma intenção por trás, de agregar e de trazer significância, é porque eu estou utilizando o princípio da produtividade ao quadrado para aproveitar esses 30 minutos. Então a sua lição aqui é muito simples. Agora você tem consciência do seu recurso mais valioso, que é o seu tempo, que aqui o seu tempo não vai mais voltar, os minutos não vão mais voltar. Para todo mundo é assim. Você tem consciência do poder, da intenção. Você já tem suas metas, os seus desejos. O que você vai fazer agora é localizar... Uma semana é mais que o suficiente. Você vai localizar as brechas de tempo que você tem. Você vai colocar a intenção por trás, de cada coisa que você faz na sua vida. E você vai colocar a produtividade ao quadrado, para aproveitar cada brecha do seu tempo. Isso é sensacional. Porque assim, só para finalizar, o conceito que eu quero trazer, resumidamente, é como se fosse desperdício. Sabe quando você faz aquele alimento, de repente uma pessoa joga fora, não come a comida toda, e vem sua mãe e fala assim, nossa, menino, você está desperdiçando comida, isso é muito feio. Eu, por exemplo, tenho a tendência, eu nunca fui desperdiçar comida na minha vida. É até engraçado, até passava mal depois, mas não desperdiçava nada, porque eu tinha isso já intrínseco dentro de mim. E com o seu tempo tem que ser a mesma coisa. Se você tem 20 minutos disponível, você não vai jogar esses 20 minutos fora. você vai colocar alguma intenção, nem que seja a intenção de fazer uma reflexão. Tudo bem, eu vou sentar aqui agora, esses 20 minutos, só que esses 20 minutos eu não vou ficar pensando na morte da bezerra. Eu vou fazer uma reflexão, de repente sobre um conteúdo, sobre a minha vida, eu vou fazer alguma coisa que de alguma maneira tem intenção e vai me agregar muito valor. Isso é sensacional. Aplique a produtividade ao quadrado, aplique os três conceitos dos podcasts anteriores e eu tenho certeza que a sua mente vai se expandir muito. Depois que uma mente se expande, ela nunca mais volta ao lugar. Eu te vejo no próximo episódio.